3, 4, 3 Noite de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal Noite de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal Do lado de cá eu Do lado de cá eu Do lado de cá eu Sim, noite de São João Do lado de cá eu Do lado de cá eu Do lado de cá eu Sem noite de São João Porque a São João Onde o festejam Para mim é uma sombra de luz De fogueiras na noite De fogueiras na noite De fogueiras na noite O ruído de gargalhadas Os baques dos saltos E um grito casual De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu existo Noite de São João 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 Para além do muro do meu quintal Do lado de cá eu 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 Sem noite de São João Porque a São João, onde o festejam Para mim há uma sombra de luz De fogueiras na noite De fogueiras na noite De fogueiras na noite O ruído de caralhadas Os baques dos saltos E um grito casual De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu existo De quem não sabe que eu existo De quem não sabe que eu existo Foi com o Enquilidia Obrigado Valeu Obrigado Obrigado Obrigado